Yeah, é o Fernando bro, louco não surtado Pedro e o do Charmin, Carmigo, diferenciado O Iliane, a brava do Recife, pega, vai, vai Famosinha que nada, ela gosta de desenvolvido Eu de peça na mão, ela quer correr piru E purina e viribeira, e lá em casa amarela Ela não pode ver o boy louco que quer sentar com a xeré Eu gosto de bandido, de juliette, cabelo na ego Me reblama, puxo meu cabelo pra tapa na minha bunda E me bota, vai, e me bota, vai Me olha do jeito safado, e me bota, vai O Zé tá com de tabã, tá me caí, prenda no titonda Ela sentando no pé, paixão, ra Vem por cima do pai, paixão, ra Com ódio no pé, paixão, ra Pra quem cai, paixão, ra Sentando no pé, sentando no pé, paixão, ra Cachorra, cachorra E me bota, vai, bota, vai Tendo no pé, tentando no pé, cachorra Tá com de caro, ca de conta Cachorra, cachorra Cachorra Ai, 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 ai DWAYS websites Famosinha que nada, ela gosta do desenvolvido Eu de peça na mão, ela quer correr piru E puri na Ibiribeira e lá em das amarelas Ela não pode ver o boy louco que quer sentar com a xerela Cozinha de bandido, de Juliette, cabelo na régua Puxa o meu cabelo, dá tapa na minha bunda E me bota vai, e me bota vai Me enrola do jeito safado E me bota vai O Zé tá com de tamantando, já entendo de toda Me levantando no pão, cachorra Pessoa 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 no pão, cachorra E me bota vai, bota vai Tentando no pão, cachorra Pessoa no pão, cachorra Pessoa no pão, cachorra Pessoa no pão, cachorra